O que é o Jitsu? O que é o Jitsu? Eu sempre quis fazer, eu comentava com ele, mas a iniciativa, tem gente que acha que até eu tive iniciativa ideal, não, as iniciativas mesmo, ele tem a mão na coisa, foi ele que fez. Ele mesmo, eu supervisiono, eu ajudo, precisa ter um cara pra fazer isso, entendeu? Mas o mérito é todo dele, sem sombra de dúvida. Então, eu queria que ele colocasse dois graus na faixa mão dele, e a salva de palmas não só pelos graus, mas pela pessoa que ele é. O discurso dele vai. Tem seis pessoas selecionadas no discurso aqui, o sorteio que eu fiz. Os dois ali, com certeza, né? Agora eu pedi pro menino Henrique levantar. Não queria ligar a balmas, é um absurdo. Porque eu peguei, eu não sabia nem fazer na guarda. Hoje, fiquei em cima dele pra ele botar na meia, pra tu ver, é fácil ficar em cima. É fácil. Então, eu tô falando muito, meu senhor. Vai ficar com três graus na faixa mão. Pessoal, a questão de grau, não grau, pra trocar depois, fazer os calcos, nem pensa nisso. Porque na hora que chegou o nível técnico, eu tô falando, na hora que chegou no quarto do grau, se achar que não dá, não dá. Aí vai mofar mesmo. Se não treinando o tempo, 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 se não treinando o tempo. Então, é um indício que tá pra mim certo. Não necessariamente fazer o calco que no final do ano ele vai ganhar quatro e em meio do ano que ele vai ganhar quatro. Nada disso. Nada. Só que eu vou ouvir bastante. Quem ganhou tá com três, acho que já tá tudo certo, já que o outro daqui a um ano que ele tá acabando. Até porque a faixa azul, a gente sabe que a branca não existe dentro. Mentira. A valia. A faixa azul, ela emana mais tempo do que a roxa. E a roxa mais tempo do que a marrom. Isso é da consideração brasileira de Jiu-Jitsu. A gente toma isso como um parâmetro. Cada grau, teoricamente, com a faixa azul, teoricamente vale mais virando a roxa. Teoricamente, eu digo questão de tempo, né? Questão de tempo mínimo pro azul pro dois. Roxa um meio, marrom. Maraca não, sem mínimo. Pra validar a tua carteira. Pra consideração brasileira. Se não for assim, alguns que se atrapalham e não têm o registro, depois eu tenho que fazer com o professor, com o mestre, que a gente chama agora, que tem mais de 10 graus. Eu posso fazer o histórico, eu vou ter que fazer um monte de manobra. Por isso que eu acho importante, mesmo que não goste de estar em queiro. Muito menos nunca lutar na CBJJ, que os campeonatos são bem difíceis. Eu acho interessante, como uma coisa que vocês gostam muito, é a gente fazer sempre a nossa carteirinha da configuração brasileira. Fazer ela, pra gente lá, quem tiver dúvida, eu mesmo, ou amigo, ou colega, como é, o que a gente faz? Apenas vacina e trocamos pra frente. Isso é anualmente. Hoje custa 40 reais por ano. Fala bem, você vai ter a tua carteirinha, vai ter o teu registro, mesmo que não lute. Um dia tu vai chegar nessa faixa preta, pra tu fazer a tua carteira atravessar ela, é diferente pra você fazer hoje. Eu sei que eu ajudo muito o pessoal de fora, do grupo do estado, é extremamente difícil a gente validar, como passa muito. É legal, quanto antes, quem nunca fez, tentar fazer, quando chegar na faixa preta, vai poder ter tua carteira de faixa preta. Se vir, você vai fazer todo de pôr, levantar, custa, um monte de coisa, mas também vai ter esse registro pra ele. Então é legal, tá? Uma dica, nem nada com obrigatoriedade, meu Deus, eu não confesso nada, ainda mais. Mas é legal, tá registrado pra você fazer o tempo. Quem nunca fez, tiveram uma dúvida, perguntam qual é, se não souberam, não tiveram. Vem, pessoal? Então os tempos mínimos são esses. Então, claro que um grau de azul, ele é mais difícil teoricamente ganhar do que um roxo. Dia e... E a branca não tem nenhum tipo de noção, porque não tem que ver comigo. A branca é uma coisa muito subjetiva. O Marcos já elogiei aí na fronte do mundo, né? Quem não tiver recebido o elogio dele, eu disse que ele não vai ganhar nenhum tipo de graduação, porque não é só. Eu queria agradecer a todo mundo, porque eu vim de Santa Maria, eu sempre treinei lá, me agradeci sempre lá, nunca tinha treinado na outra academia. E eu sei que sempre que vim, eu vim de fora lá, o professor já mudava aula, mas vim de fora, aí vamos representar. Não foi diferente, mas aqui, eu lembro exatamente do primeiro treino, eu já olhei assim, eu lembro que eu olhei o Marquinhos e falei assim, esse cara vai me casar pra ser bom, né? E foi, mas que nem me cumprimentou, já me deu um banheirão, assim, foi bem, bem, mas por isso também eu gostei muito, se eu não tinha que ir lá, que nem lá em academia, então, só queria agradecer mesmo, eu vou ficar mais de um ano mínimo, se eu conseguir acabar o mestrado aí. Eu queria agradecer o Paciano também, que me ajudou bastante no início, ajuda, então, perdão, por favor. E quando eu vim também o que ele me falou, o professor Marcos, e eu só quero agradecer mesmo, eu sou o professor Marcos. Boa noite. Eu também só quero agradecer o primeiro Marcos, que o Marcos me sentiu, o professor Marcos, e o professor Daniel, que me ajudou com a Escuração Banda, e eu também, a Vinílio Edir e a Angélica, que sempre me dizia que vai, que vai, e vai, e vai. E a minha amiga, que escreve a sua também, né? Que escreve. Me agradecer. Ficou bem-vindo. Boa de creia. Boa de creia. Boa de creia. Boa de creia. Cara, mas assim ó, eu só tenho a agradecer a todos vocês, eu tenho todo mundo aqui como meu irmão, né cara Às vezes assim eu passo um com o outro, é o normal, né cara, que assim eu tenho como a minha família, né Verdade assim, no meu coração eu tenho vocês como a minha família, todo mundo me ajuda e eu procuro ajudar quem eu possa, né cara Mas principalmente assim ó, quando eu comecei aqui com o Palhuca, o Marcelo que me trouxe a treinar para o seu treino Eu tinha um monte de problema, né cara, foda que eu tinha um problema pessoal e isso aqui transformou a minha vida, cara Por isso que eu amo o Jiu-Jitsu, assim ó, transformou a minha vida, minha vida depois do Jiu-Jitsu foi outra, tá E outro Luiz Marcão me falou assim ó, outra coisa que é verdadeira, quando eu comecei a treinar com o Marco, eu peguei a faixa azul com ele Depois que eu comecei a treinar com ele, cara, minha evolução assim ó, foi outra E assim eu peço assim ó, quem tá aqui dentro, profeta assim ó, sugar o máximo do Marco que é um cara de onde a gente vai O pessoal assim ó, bota ele lá em cima pra eu ver que é diferente, é diferente cara, é o Jiu-Jitsu diferente, tá Isso é o que eu tenho que dizer assim ó, aproveite o máximo cara, aproveite o máximo que o treino pudesse sugar aqui dentro Porque aqui ó, a nossa academia é um diferencial, vocês podem saber se é um diferencial A gente vai, o pessoal não tá indo pra competição, tem o pessoal que faz assim o mesmo, sempre assim ó Mas quem puder e vai, cara, vocês vão ver como a nossa academia é diferente Eu garanto esses aqui em 10, o mínimo 10 medalhas é o último, cara Não pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, mas aí em 10 medalhas Porque é totalmente diferente cara, nossa equipe aqui é, é transformadora mesmo É isso aí Marinho, se eu quiser fazer uso da palavra, pode ser pessoal assim, tem gente que não gosta de falar, a gente respeita Mas pode ser uma frase, não tem problema, o pessoal não vai gostar de ouvir, tá, não tem estrada não Eu lembro isso, e o Ney hoje não tá presente, ele faz falta uma relação Porque Ney, eu considero ele assim, como o primeiro aluno meu Na verdade foi o Kleber, né, tinha seguido o Ney, mas o Ney foi um que aprendeu tudo comigo E o Ney é uma pessoa que não, ele não me resumiu Ele botava na frente das pessoas, quando ele entrou, ele não falava uma palavra Ele é muito envergonhado E hoje ele vai aqui, o jeito dele, mas ele fala Ele fala, ele fala, ele dá conselho, ele tá feito tudo Isso é uma coisa que querendo ou não, mudou outra Ajuda a gente em várias pessoas, não é só falar frente dos outros dirigidos, mas os serviços da gente De várias outras coisas que a gente pode precisar A perspectiva dele Quando eu comecei a treinar, fui supor, não fui dar uma profissão e tal Da maior segurança, não sabia Aí era uma profissão de defesa pessoal Até ali eu falei brincando agora, quem realmente me trouxe foi o Alexandre Ele é um afastador do Alexandre Aí eu perguntei uma academia pra ele, ele tava meu irmão Na época tinha a junção de duas academias aqui Aí fizeram o deslindamento da academia e tal Aí eu perguntei qual que era o melhor senão Aí eu falei, ó, com certeza é o Marcos Juseri Que era ali na bateria ali em cima e tal E realmente, eu só cheguei ali, eu tava de bermuda Aí eu marquei um, aí entrei, já treinou pra gente Eu era um, gostava de valer bastante e tal Aí me botou a treinar com a Cordiliana Eu olhei pra ela assim, ó, como ela tá saindo aqui? Ela tinha a faixa azul Eu nem sabia o que tava fazendo Eu tinha um ornibok ali, saí bravo e Bem doce E aí você sabe, esses comentários que foi É uma honra aqui no Sul, né? Eu tenho que agradecer muito a ela Porque a faixa preta que era a minha primeira feminina aqui e tal E todos os meses puder ter na igreja Sete de inspiração aqui Realmente, ó, pra mim todos aqui são excelentes treinos Desde grande, criança, que é treino de jiu-jitsu Eu gosto de treinador de grande, porque ele é extremamente técnico Quase me mata de treino Marcando Tem dispensado, falando, bem Sabe que é um excelente faixa preta É, agradecer todo mundo aqui, né? Tem gente faltando aqui, os de bóricos, as mãos de tradição E o de meio Tem muitos caras que estão treinando pra gente aqui Porque, às vezes, com o jeito de trabalho Ou sabe, tem a vida pessoal Não pode treinar aqui com a gente Mas aqui Tem que agradecer todo mundo aí Porque é difícil, o que o Marcão falou Quando eu ganhei a faixa azul Eu comecei a ter uma dor lombada Daí, depois eu descobri que era uma lesão do quadril muito grave E tal Aí, fiquei um ano parado Depois que eu ganhei a faixa azul Aí, o médico falou que não podia mais treinar E eu continuei treinando Então, treinar, na verdade Não consegue fazer aquele momento Quando tem saúde Legal pra treinar Então, foi difícil pra mim Eu nem imaginava que eu ganhei uma faixa preta ali Toda parte que eu fui ganhando Eu sempre achava Esse intenso da vida O que eu ganhei a preta agora Eu sempre achava esse dor Pelo fato Da questão técnica A gente, depois de um tempo A gente começa a analisar Todas as questões do Marcão passou agora E a gente se esforçar E é todo A faixa preta A gente começa na faixa preta Então, é isso aí Eu quero ser todo mundo Desde a faixa branca Que é isso aí Que é mesmo pra continuar tendo Mas vamos lá Só queria agradecer O meu professor Marcos Que é pra mim como se fosse um pai O cara que Reagiu em tudo Tudo mesmo Chegou na faixa preta E O cara que Não sei Não sei não Te agradecer Marcos Sério O cara que Pô Eu ganhei uma seletiva Fiquei lá seis meses em Floripa Treinado com o xadu Na moleque E meu homem não tinha grana Nem pra comer direito Tá ligado O Paulo está treinado Lá na academia Lá de Floripa E Na faixa universalidade O Marcos conversou com o professor E a gente ficou lá seis meses E eu ganhei uma seletiva E O cara não me deu O esforço pra tentar Mandar lá pra Califórnia A gente pagou todos os meus documentos E isso e tudo Deu errado Então assim É Uma história gigante E isso aí É só precisar de agradecimento A senhora Marcos Né Nós É uma pessoa Então é Marcos E Desde meus dois anos Eu comecei com o Chachá Que não está aqui com a gente Que era pra ser também Acho que O Chachá Preto E Fui um moleque Doze anos Estava me na hora da alça E foi um maluco Que mano Nas costas Me seguiu o cara Tá ligado Fui até Fui até o finalzinho Na rua Nem pra ver naquele tábio Entrou o paiol E o Chachá no rolo Só de vinte e grande Só amigo grande Eu tinha dois anos Eu me meti lá dentro E O cara me recebeu O senhor de braços abertos E comecei a conhecer ali O que que era Que era uma vida de verdade Entendeu Depois logo depois Conheci o Marcos Assim Foi Pra mim é gratificante Tudo isso que aconteceu Então assim Fui só aí Na faixa azul No Egli Também Que é novo É Essa idade aí É a idade que o cara Fica parar e Fazer e não desistir Tá ligado Eu tenho outras coisas Na minha vida Mas isso aqui é mesmo Que é a minha paixão Minha paixão Tinha uma ajuda ali Que eu comecei A treinar A faixa Me ajudando Também me deu O maior cacete Me deu no barulho Tá ligado E Cara Todo mundo Pô Eu tenho um pedido É O Rogério Todo mundo Todo mundo Cheguei E Pô Cheguei Em vez de dizer que Cheguei no grau Máximo Agora eu vou começar A aprender Porque é de verdade É parada Obrigado A vocês Sim Pessoal novo Não me conhece Muito bem Sou um aluno Mais que vem De as antigas Dez anos atrás E o pessoal aí Mais antigo Sabe muito falar De quem está me conhece Só quero agradecer De verdade mesmo De verdade Pela confiança Pode perceber Que eu não vou Recepcionar Essa parte Pessoal Principalmente Quem ganhou o facho É isso que você vai fazer Amor Eu também Eu também Eu também E eu também Tá me juntado Eu tô brincando Porra Eu já não sei Agora Vai ter café Calma Bom Enfim Como o Marcon falou O Jiu Jitsu Ele é Sim Uma prioridade Na minha vida também Mas Como todos aqui Têm suas prioridades Têm seu trabalho Têm família Têm igreja Têm um projeto Na igreja Têm meu palco Combrego Deus Que deu lugar Na minha vida Na minha família Mas o Jiu Jitsu Foi algo que o meu irmão trouxe Para a minha vida Um momento difícil Bom de grão Me convidava Vamos e vamos E a minha desculpa Eu digo Não dá Não dá Não dá Não dá Vou pagar Toda mensalidade E pagou Toda mensalidade Me deu Meu bilheiro Tumono Comecei ali Na cima da Copa Norte Vai junto Cid Galera ali A galera Rocha Cid Branco Marinho Branca Nossa parceira Ele pegou As duas Era muito pegado O negócio Era uma alegria Rapaceia guarda hoje Deu hoje Hoje A gente se evoluiu demais E para a minha vida Também me ensinou Muitas coisas E assim O Jiu Jitsu Na vida da gente É como uma escada Eu digo Você pular 3 graus Muitas vezes Não Pelo fato A minha relação Dizendo Ah Mas eu preciso Pular mais 1 grau Ou 2 Mas no final das contas Eu vi que ele era coisa séria Como hoje Eu vim aqui Para prestigiar meu irmão E já Tem mais colegas Independente se eu ganhar grau Ou não Eu estava Ciente Que eu estava Com a faixa Certo E assim Dura Independente de qualquer coisa Eu ia vir aqui E ia prestigiar o pessoal Então assim Na vida é assim pessoal É uma caminhada Certo Vai ter dias difíceis Dias ruins Você vai chegar aqui Às vezes ruim Você não vai conseguir Bolar Vai ter uma ideia Com a faixa E vai te ajudar Porque independente De um esporte Você tem uma família também Pessoal Bom pessoal Também Agradecer a Deus Como o Marinho falou Ele durou no começo Para mim Já também está bem Adiantado Por alguns problemas Pessoais Na vida da gente Que a gente deixa De treinar Mas tem o Chico Que é mais velho E eu também Alguma cirurgia Fiz cirurgia Na mão Fiz cirurgia Nos meus dois Julejos Um ano Atrasado No mundo E esse ano No começo Lá no outro E essas coisas De lesão A gente vai Parando Começa a machucar E depois a gente Não vai no médico Vai deixando Vai passando o tempo Depois a gente sabe Que vai ter Quais coisas O chiqueira E o Marinho Então eu comprei Ele convidei Para me treinar A gente começou Trabalhando junto Trabalhando junto Ele falou para mim Ah, mas Jiu Jitsu Um monte de homens Agarrando lá O cara beira Não faz lá E ele veio E gostou Ficou Eu gostei também Porque ele falava isso aí E me senti Veio E gostou Também quero agradecer Eu acho também Que não merecia Pegar azul Pegar azul Porque Voltei a treinar Por alguns dias O pai do cara Não sei O Rogério Meu companheirão É o cara Que nunca saia Da azul também Não tem azul Rogério Não tem nenhum Rapazinha Mas o Jiu Jitsu É isso A gente fica Eu sempre fiquei Há algum tempo Sem fazer Mas a gente sempre Fica só Com vontade De voltar Com saudade Mas faz falta Para a gente De estar aqui junto A gente vem Treina Às vezes Apoida bastante Mas o cara Fica depois Conversando Na clarezinha A gente faz Uma família Esse aqui Vem uma família A gente faz Amizade Não está junto Sempre Mas é uma amizade Que a gente sabe Que a gente encontra A vida toda É uma família É uma família É uma família Então eu quero agradecer A todos Os seus parceiros Sempre treino Por estar conosco A gente vai Várias vezes Encontra alguém Oh Volta treinado Volta treinado Volta treinado É isso Para vocês Não parem Eu nunca me lesionei Treinando Sempre fora daqui Mas tem alguns Projeto social Meia Guarda Ele começou há Três anos A gente conversava Bastante sobre isso Hoje É um sonho Que evoluiu muito A gente treinava 30 metros Que está tão enquadrado A gente está indo Para 130 metros Aproximadamente O nome Meia Guarda É em homenagem Ao Marcão Porque é o cara Que mais sabe Meia Guarda Acho que no estado De Santa Catarina Vamos falar um pouquinho mais Talvez é a nível De Brasil Então foi uma maneira Que a gente Falou Em homenagem Ao Marcos Passando a Itália Do projeto Quero aproveitar De todos vocês Faixas brancas E dizer que aproveitem Essa faixa Porque é uma faixa Que ela vai ensinar Basicamente O Jiu Jitsu Da vida de vocês Tá É uma faixa Que vai ensinar A vocês a perder A perder de novo A perder mais uma vez E quando vocês Estiverem enjoados De perder Vocês vão começar a ganhar Que na verdade Enquanto vocês Vinham perdendo Vocês estavam ganhando Conhecimento E aprendendo Tá O pessoal Que pegou a faixa azul Vai chegar amanhã Para treinar De faixa azul Na cintura Vai tomar aperto De branca É uma das piores Faixas do Jiu Jitsu É azul Tá É a faixa Que vai Mostrar o Jiu Jitsu Que vocês Têm que desenvolver Então O faixa branca De ontem É o azul De amanhã E não se desanimem Se o branco Vim dar aperto Em vocês Que pegaram a faixa azul Agora Levem isso Com o incentivo Como eu tenho Que melhorar Vocês ontem Eram faixas brancas Hoje Vocês são faixa azul Não mudou nada O que mudou Foi o que está Na cintura de vocês O Jiu Jitsu Que vocês tem Para mamão Né As faixas mamon As faixas brancas Estão na frente Só tenho a agradecer Todo mundo Pessoal E assim Sentimento E conhecimento É coisa Que se a gente Guardar A gente perde Tá É a única coisa Na vida da gente Que a gente Não pode guardar É o conhecimento Que a gente tem E o sentimento Então quanto mais Vocês passar O que vocês sabem Entre os outros Melhores vocês Vão estar tornando os outros Principalmente crianças Tá Isso é o que a gente Tem em mente Com o projeto Isso é o que eu tento Passar para um aluno meu Não tem satisfação Maior Que vocês Vê uma pessoa Aprendendo alguma coisa Tá Na vida No Jiu Jitsu Na vida Na escola Onde for Uma pessoa tem uma limitação Para fazer um rolamento E ela começa a fazer Ela não desiste Ela consegue Exibitar aquele rolamento Cada dia uma vitória Cada dia um passo Tá Então esse é o recado Que eu quero deixar Para todos vocês Faixas brancas Azul Roxa Marrom Conhecimento que eu tenho Vem daqui da frente Vem daí de trás Eu aprendo Um dia interino Com vocês E não desistam Porque um dia Vocês vão estar Aqui na frente Do lado de todo mundo Tá pessoal É isso aí que eu tenho Para falar E hoje eu não chorei Vamos então fazer o seguinte Vamos fazer uma foto Bem legal Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.